Neste vídeo, o testemunho de Elura Johnson Grubi, publicado no jornal Mensageiro da Paz, edição de outubro de 1984. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Esteve recentemente visitando a CPAD no Brasil, Arma Luria Johnson Grubi, autora do livro Vivendo para Contar da Morte, um dos mais impressionantes testemunhos atualmente em circulação no meio evangélico e um dos maiores êxitos editoriais da CPAD. Acompanhada de seu esposo, o pastor Paul Grubi, do Feit Temple em Memphis, Tennessee, Estados Unidos, Arma Luria Grubi foi recebida pelo irmão Custódio Rangel Pires, diretor executivo e pelos pastores Namuel Kessler e Eudo Martins da Silva, respectivamente diretor de publicações e superintendente da CPAD. No seu livro Vivendo para Contar da Morte, Arma Luria Grubi começa narrando a interessante história de sua infância no estado de Mississippi, Estados Unidos. A viúvez de sua mãe e a vida que ela, como menina, e suas duas irmãs tiveram de enfrentar trabalhando de segunda a sábado nos algoduais sob o rigoroso domínio de um padrasto. Naquela época, elas costumavam frequentar a escola dominical. Vários acontecimentos desagradáveis contribuíram para que aquela família se desmembrasse. Depois, a jovem Luria contraiu uma doença nervosa agravada por uma meningite raquidiana que, em menos de três anos, a levaria à morte. O quadro de sofrimento causado pela doença é tocante. Nesses períodos, a irmã Luria viveu grandes experiências com Deus. Porém, certa noite, seu estado de saúde se agravou tanto que o médico a desenganou e aplicou-lhe um sedativo a fim de proporcionar-lhe condições de esperar a morte sem sentir dores e disse para sua mãe que Luria não passaria daquela noite. A narrativa da irmã Luria, que prende o leitor desde as primeiras linhas, torna-se mais interessante ainda quando ela começa a falar de sua viagem para o céu. A hora fatal soou. Era meia-noite. Pela primeira vez, em seis dias e seis noites, recobrei os sentidos. Mas esse estado de consciência não era terreno. Eu ainda estava alheia e tudo corria em volta de minha cama, naquele quarto às escuras. Eu só me havia tornado perfeitamente consciente no plano celestial. Contemplei um grande raio de luz, mais brilhante do que o sol do meio-dia, que descia sobre mim diretamente do céu. Uma ofuscante radiação, diametralmente glória, que finalizava em meu leito. A cama tinha um aspecto incandescente com aquele brilho. Mamãe foi testemunha de que todos os que presenciaram o fato ficaram atônitos. O clarão da meia-noite que vinha dos portais de pérola iluminava profusamente o meu leito e de tal modo que mamãe poderia achar até mesmo um alfinete de cabeça perdido no lençol. Muito embora, seus olhos estivessem parcialmente cegos pelas cicatrizes que lhes afetaram a retina em virtude do mal de Pelegra que anos a fio sofria gravemente. Sentei-me arrebatada e transportada nesse feixe de esplendor por uma cidade que me era desconhecida. Achei-me exatamente ante os portais do céu. Eles deslumbravam na ilimitada luz celestial. Dando mais um passo, entrei na cidade do Senhor e parei nas ruas de ouro semelhantes ao cristal. Não vi nenhum sol a pino refletindo no resplandecente material que estava sob os meus pés. Não havia necessidade de sol para clarear o dia, nem de luz para clarear a noite. Pois o próprio Deus é a luz. Não há dia e não há noite. A eternidade no céu é um brilho constante que emana da presença da unipresente luz da glória. Enquanto parentes e vizinhos providenciavam o seu sepultamento, a Irmã Lura estava andando pelas ruas de ouro e cristal da formosa Jerusalém. Foram inúmeras as maravilhas que o Senhor permitiu que lhes mostrassem. Quem desejar fazer uma leitura completa acerca dessa extraordinária experiência vivida pela Irmã Lura Grubb, quase todas as agências noticiosas do mundo publicaram sua história seguida de sua fotografia. Deve adquirir o livro Vivendo para Contar da Morte. Irmã Lura esteve pregando em diversas igrejas brasileiras e já retornou aos Estados Unidos. Irmã Lura esteve pregando em diversas igrejas brasileiras e já retornou aos Estados Unidos. Irmã Lura esteve pregando em diversas igrejas brasileiras.